E aí bois, como é que vocês estão, cara? Espero que vocês estejam bem. Eu tô meio bosta, na verdade, eu tô há uma semana acordando cedo, esperando uma encomenda que nunca chega, tá ligado? Os caras devem vir na minha porta aqui, falam, fazem o ASMR e vão embora, tá ligado? Eu tô esperando uma cadeira gamer pra que eu não morra de problemas de coluna com 25 anos, ou seja, depois, daqui a pouco. É só um desabafo, Leo, é porque eu tô com muito sono, guys, eu tô com muito sono. Mas isso não importa pra você, você tá aqui pra quê? Pra se divertir, foda-se eu, não é verdade? É verdade, eu não me importo com isso, cara, a internet é fria e calculista, eu já percebi isso, não tem problema. Hoje, vamos falar da Loli de 55 anos, Letícia Xeraquim. Letícia Xeraquim, mano, eu não vou fazer nenhum tipo de piada com o nome dela, porque é questão óbvia, né, mano? Se você tem um nome suscetível a piadas, todo mundo já fez piadas com o seu nome, então eu só seria mais um. E ela já provavelmente já ouviu todo tipo de piada relacionada ao nome dela. Cara, seguinte, eu separei aqui uns TikToks, uns vídeos e mais cringices e o povo odiando a Letícia Xeraquim. É porque assim, existe pessoas que têm haters, existe criadores de conteúdo que têm seus haters, tá ligado? Por qualquer motivo que seja. Mas a Letícia Xeraquim, ela tem uns hater otaku que puta que... Mano, vocês vão ver daqui a pouco, relaxe, relaxe e quica. Seguinte, eu tô aqui com uns vídeos da Letícia Xeraquim, mano, e se preparem, tá? Ah, é muito cringe, é tipo, é nível muito, é muito elevado o nível. Espero que vocês não se aborreçam, beleza? A Letícia Xeraquim, eu não sei se ela tava trabalhando com o Flopodcast ou se ela gravou um Flopodcast. Eu sei que ela tava no Flopodcast no dia que o Mamãe Falhei. Olha o nome do possível prefeito de São Paulo, Mamãe Falhei. É incrível, cara, isso é incrível demais. Tem uns memes do Mamãe Falhei que são incríveis, cara. Na moral, é outro muito cringe também que vocês quiserem. Dá pra fazer um vídeo só de cringice aqui do Mamãe Falhei, beleza? Se vocês quiserem, eu trago aqui também pra vocês. Vamos lá ver aqui a Letícia Xeraquim no Flopodcast com o Mamãe Falhei. Falei, 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 como é que é o negócio? Tão ofendidinho, é? Tão ofendidinho? Bando de vagabundo! Letícia Xeraquim, me fala uma coisa, você me dublou de novo? Sim. O que que você dublou? Cocô no chão! Você me dublou no debate? Sim. Aconteceu isso, cocô no chão? Por que que ela falou? Por que que ela mandou essa, tipo, do nada? Eu queria muito saber. Foi dublado por uma pessoa de verdade. Eu achava que era um efeito tão perfeito que ficou. Parabéns, cara, muito louco. O Igor no fundo falando, carai. É a melhor parte dessa cena, se liga. Pô, parabéns, cara, muito louco. Acabar com o privilégio e quer saber mais? Nós vamos privatizar tudo. Falou? É isso mesmo. É, você mesmo. Você mesmo. Caralho, ficou muito sincronizado, mano. Ficou muito sincronizado. É, você mesmo. Você mesmo. Sem pai, falei. Beleza, agora já vimos um pouquinho da Letícia no Flow Podcast. Agora vamos entrar no universo de Letícia Shuriken no Tik Tok. O momento para o qual vocês estavam esperando. Então já deixa aquele like. Se você não der like agora, a sua família inteira vai ser muito feliz pro resto da vida. Eu prometo. Testa grande, acabou seus problemas. Tive uma ideia. Vamos passar rímel na cara. Taratatatá. Teve um cara no Flow Podcast que o cara literalmente pinta o cabelo pra tapar a careca, véi. Incrível essa tecnologia, mano. O cara pinta, real. Ele joga um spray, um picho na cabeça. Eu não sei o que é aquilo. O que é isso? Mueca, prefiro o LOL. Peraí. Eu sou Letícia Shuriken. E hoje eu vou me apresentar pra vocês. Eu tenho 19 anos. Moro em Curitiba. 19 anos. Claramente você tem 35 no mínimo. Milf do cara. Vários bichos. Esse é o Jubilhão. Essa é a Chailote. Essa é a Diana. A tua voz não é assim, Letícia. Definitivamente não é assim. Tá me dando um certo agonia. Essa é a Leona. Que isso, velho? É um porco espinho. Que que é isso, mano? Ele vai te... Larga esse bicho, menina. Espero que gostem de mim. Até mais. Tchau. Os otakus definitivamente não gostaram desse TikTok, mano. Daqui a pouco eu falo sobre os haters otakus da Letícia. É incrível. Pipoca? Que isso? Foi isso, TikTok. Ela jogou um saco de pipoca no balcão e deu um soco. Caralho, mano. Eu vou criar um TikTok, na moral. Você quer um cachorro? Ele ainda é filhote. Tem que tirar a metade por causa dos... Talvez direitos autorais, mas... A Letícia tirar a Shuriken cantando. Você não queria ouvir isso. O que eu esqueci de falar é que eu sei imitar algumas coisinhas. Não, não. No way. No way. Vamos começar por um jogo bem famoso. League of Legends. Miss Fortune. Olha essa boca, garoto. Ou mando você ressurgir direto pra casa. Ari. Riven. Minhas mãos estão manchadas. Meu espírito não está perdido. Fulú. Vamos lá. Vamos dançar. Rá. Ani. Cinzas, cinzas. Todas elas caem. Comentem o que acharam aqui. Eu achei incrível. Eu achei perfeito, cara. Não faço a mínima ideia de quais os personagens e como são as falas deles, porque eu nunca joguei logo na minha vida. É, mas... Tá incrível, Letícia, Juriken. E aí? Parte 2? Por que não? Já deve ter, inclusive, né? Eu devo estar meio atrasado. É de maio esses stories, esses tiktoks. Letícia, Letícia. Letícia. Você bateu 100k. 100 mil. Que tipo de posição é essa que você está fazendo com a mão, menina? Ela tem 100 mil seguidores no tiktok, só fazendo isso que a gente acabou de assistir. Fica zoando, filha do mal. Que isso? Rimpou o nariz, fez a barba. Você quer a medalha, não é? Ela parece com essa menina. Eu acho que parece um pouco. A voz dela combina também. A voz que ela faz, no caso, né? E eu quero a corrida. Eu pensei o seguinte. Você me arranja um carro. Novinho, folha. Eu ganho a corrida. E eu pego a sua medalha. Olha só o que eu comprei. Você já deve imaginar o que vai acontecer. Ela vai enforcar o cachorro e pendurar ele pelo... Olha só. Ah, não é só isso. Uau. Estilo é pra poucos. Caralho, esse gato é muito bonito, mano. Vai se ferrar, olha aí. Meu Deus, é alguma raça específica? Alguém que manja de gato em... Caraca, que raça é essa, mano? Que lindo. Esse porco espinho, velho. Ele vai te fuz... Vi que vocês gostaram bastante de saber sobre mim. Então, bora lá. Ah, eu adoro saber sobre você, Letícia Shuriken. Vamos tirar esse óculos. Fica muito estranho. Primeira coisa que você deve saber é que eu tenho mais um gato. É esse cara aqui, ó. Olá. Ele não tem nome ainda. Tem sugestões de nomes aqui do lado. Eu não consigo... Sugestão de nome pro gato da Letícia Shuriken? Ahn... Olha esse frame, meu Deus. Socorro, alguém me ajuda a te me tirem das mãos dessa lolly de 65 anos. Ui, meu Deus do céu. Eu desafio você a mostrar o tamanho da sua testa. Vamos lá? Esse eu tô vendo a minha. Legal, legal. Isso que é conteúdo 100k. Fere! Vai me na Coreia! Vai! What? Que que é isso, velho? O que tá acontecendo na minha tela do meu computador, velho? Gente, eu vi se você dá um ovo pro cachorro. Ele entende que é uma coisa frágil e não quebra. Vamos ver. Cadê? Será que ele bota logo? E senhoras e senhores, aqui é a Letícia Shuriken no Twitter, onde a base de haters otakus dela está em auge, certo? E, mano, essa postagem aqui, ela deu uma sensualizadinha. Então, nessa postagem que ela fez ali, ela fez umas dancinhas, né? Com aquelas musiquinhas. Vídeo promocional dos produtos da Tananã. Lembrando que todo o valor arrecadado durante o mês de outubro será revertido em doações para o grupo Rosa e Amor. A reação do público? Que mina cringe se foder. A mina é velha e quer ser a Bélio Delfini BR. K, 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 K. Mas, amigo, a Letícia é mais nova que a Bélio Delfini. Não importa. Loli fora de validade. Então, por algum motivo as pessoas fazem esse meme com a Leticia Jerakim Dizendo que ela se passa por Loli, mas ela tem 65 anos, 30, 40, 50 E mano, cês são doente mano O que eu percebo aqui é que tem otakus ofendidinhos Porque tem uma menina com 19 anos Que não tem, sei lá, 15 ou 14 a idade que eles gostariam A idade que eles idealizam que é uma Loli ou algo do tipo Então eles ficam bravos que você não representa uma Loli de verdade Você ofende as lolis 2D Pare com isso, imediatamente Eu me sinto profundamente É, como é que é? Tem palavras, velho Eles se sentem profundamente ofendidos Por ter uma menina de 19 anos Falando que é uma loli Que eles acham que deveria ter 14, 15 Eu não sei Eu acho que o sonho deles é se casar com uma loli, tá ligado? E eles não vão conseguir Porque não existe, tecnicamente É um bonequinho 2D, sabe? O que sobra é hatear os outros na internet Mas enfim, eu acho que já víamos bastante Coisa sobre a Letícia Shuriken Me sigam no Twitter, cara A loli mais odiada da internet Me segue no Twitter E você não vai me seguir, cara Poxa, que pena, cara É realmente uma pena Você tá perdendo a oportunidade De ver coisas incríveis que eu posto lá Tipo isso daqui E agora eu vou dormir Porque eu já vi que minha cadeira não vai chegar Nunca E eu tomei um fumo, provavelmente Então, é isso Só vou ter que dormir que eu tô muito cansado, guys Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Lembra aí de se inscrever no canal É sempre importante, beleza? Beijo, tchau Letícia Shuriken, é nóis Milf Tchau 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 Tchau